Essa aqui é a que fala aqui da nossa região, da terra aqui. Que linda minha terra vestida de verde, a gente se perde bombando o horizonte. Lá a água da fonte, murmúrio suave, canto das aves além do monte. Lá a água da fonte, murmúrio suave, canto das aves além do monte. Lá a água da fonte, murmúrio suave, canto das aves além do monte. Lá a água da fonte, murmúrio suave, canto das aves além do monte. Lá a água da fonte, murmúrio suave, canto das aves além do monte. Lá a água da fonte, murmúrio suave, canto das aves além do monte. Lá a água da fonte, murmúrio suave, canto das aves além do monte. Lá a água da fonte, murmúrio suave, canto das aves além do monte. Obrigado.